Essa é a nossa mais nova! Falta um prefeito na prefeitura moçada Minha gente está faltando emprego Falta também o sossego na vida de muita gente Como é que vai pra frente com essa turma atrapalhada? Precisa dar uma virada! Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Falta um prefeito na prefeitura moçada Sofrendo igual um pito no ovo Tem nego rico explorando a fome do nosso povo Pois não queremos que isso aconteça aqui O povo é quem está querendo acabar com a palhaçada Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Está faltando aquilo que a gente sonha Pois está faltando vergonha na cara de certa gente Falta alguém mais competente que acabe com essa enrolada Sem nego, sem fazer nada, ganhando muito dinheiro Falta um prefeito na prefeitura moçada 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 Falta um prefeito na prefeitura moçada